Música Enquanto a nossa soma acaba de fazer, vamos agora fazer o prato principal que é o arroz de lagunos. Para preparar o arroz de lagunos, vamos precisar de sal, arroz, feijão verde, ervilhas, alho, cenoura, cenoura e azeite. Para preparar o arroz, vamos começar por colocar a cebola, o cano, o alho, azeite, e agora vamos deixar refogado cerca de 3 minutos. Seguidamente adiciona as ervilhas, cenoura, um feijão verde e um copo de ator. Deixe refogar novamente durante 5 minutos. O suficiente. Mais ou menos 2 copos de água. E agora vamos saborear o nosso arroz. Vamos ratificar com uma pedrinha de sal. Nossa, o arroz já está pronto. A sopa e o arroz já estão prontos. Agora vamos brilhar os peixes de frango. Já com o peito partido ao meio, vamos adicionar alho picado, sumo de limão, sumo de limão, sal, e sal. Agora é só aguardar cerca de 10 minutos. Agora é só aguardar. Acabámos de confeccionar a salada e o peito de frango com o arroz do burro. Agora vou dar para as minhas colegas o peito de frango. Espero que tenham gostado da nossa receita a nível local curto do ECO Cozinheiros. Então, vamos lá. Obrigado.